situação ruim, tudo fechado, a gente veio ver uma cama de solteiro, as lojas estão todas fechadas só atende pelo whatsapp ou pela internet, sabe? credo que situação chata, muito triste aí só o que tá aberto é farmácia e loja de alimentos, supermercado, conveniência que tem alimento, que é necessidades básicas, né? de um ser humano, tá tudo fechado deixa eu ver aqui, a casa aberta, cortinas, tá aberta, mas tá atendendo só por aqui só por aqui não tá aberta, a sorveteria não tá aberta ó, fechado tudo fechado e eu vou descer essa rua aqui pra mim ver se eu consigo comprar uma cama aqui descendo ah, pelo menos loja de roupa tá aberta essa loja tá aberta ótica tá aberta peraí filha tudo fechado, credo deixa eu ver se eu consigo comprar aqui, ó na casa dos colchões uma cama pra Flávia porque a cama dela não cabe mais ela vamos ver eu acho que tá atendendo, mas é o whatsapp moça oi esse é dois metros e vinte cobertura de um metro e quarenta seria esse? isso esse daqui? isso chique ele quanto tá saindo? novecentos e uma venta nossa ai, eu quero esse daqui ou o roxo amei que bonitinhas ah, essas são aquelas de amamentação, né? isso ah, entendi não enfim, chegamos em casa e vamos ter que comprar pelo site, né Flávia? a cama certo? ela tá muito brava porque acho que ela já queria que eu trouxesse mas nesse caso não cabe e a moça falou, se você comprar já entrego hoje mas é pelo site tem que entrar no site nunca tem o que você quer, né Flávia? é terrível é uma merda é isso, que mal ai gente, que dó a Flávia tá muito chateada porque não conseguimos comprar só dava comprar pelo site a que ela quer, né? porque box normal ela não quis, não foi? verdade, filha? é feia e ela quer uma bem bonita olha que bagunça, meu quintal roupa no varal brinquedo espalhado é? peraí que eu tô destrancando a porta vou montar as crianças o Vinícius e o Samuel estão aqui achei em televisão ainda o quarto deles tá aqui eles estão lá no meu quarto é mole o quê? não é deles não é deles, né? ai meu Deus acabou nossa, tô perfeita tô suada Jesus amado olha minha pele amado né? adot school amado eu mãe e ei